Se você se lembra que o câncer medular é um câncer que tem origem nas células C ou células parafoliculares, ele não tem origem em células folicular tireoideana, ele tem origem em células que secretam calcitonina. Então no câncer medular é extremamente frequente o aumento nos níveis circulantes de calcitonina. Então dosar a calcitonina embasa o diagnóstico que ele foi suspeitado na PAF. Então se você tiver uma calcitonina elevada, isso vai embasar, vai reforçar esse pré-diagnóstico que a PAF está sugerindo.